A gente identificou, a partir de uma denúncia que a gente recebeu primeiro sobre o Telegram, um movimento que parece coordenado de páginas e grupos de extrema direita mudando de nome e passando a fazer parte da campanha digital do Pablo Marçal. E assim, isso parece um movimento coordenado, porque a gente tem várias coincidências de datas e de movimentos. São seis grupos no Facebook, um grupo no Telegram, um no WhatsApp, e três perfis no Instagram. E a gente tem alguns comportamentos aí que são similares. Por exemplo, no Facebook, a gente tem três desses grupos, eles pertencem, eles têm ligação com as mesmas pessoas que são perfis fakes, e que já mudaram, esses grupos já mudaram de nome inúmeras vezes. Tem caso, por exemplo, de grupo que mudou de nome seis vezes, apoiando diversos políticos, inclusive do exterior. Um deles, por exemplo, se engajou na campanha do Chega em Portugal. E agora esses grupos passaram, ao mesmo tempo, a apoiar a campanha do Pablo Marçal. No caso do grupo do Telegram, que eu acho que é o caso mais importante, era um grupo de apoio à candidatura do Jair Bolsonaro em 2022, que inclusive tinha um manual de tarefas para influenciadores, divulgado pelo Pablo Marçal na época, para ajudar a campanha do Bolsonaro. E esse grupo, do nada, passou a ser um grupo, não só um grupo da campanha do Marçal, como se tornou o grupo de Telegram oficial da campanha dele. Ele divulgou e esse grupo se mobiliza, por exemplo, durante debates, sabatinas, para poder dar comandos para a militância dele nas redes sociais. Então, é um movimento que parece realmente coordenado. A gente também viu isso no Instagram. Tem uma situação muito curiosa, porque são três perfis grandes, que somam quase 500 mil seguidores. E dois deles pertencem a influenciadores bolsonaristas, pertenciam, pelo que a gente apurou, a influenciadores bolsonaristas, que são candidatos nessa eleição pelo PL. Uma influenciadora candidata em Natal e uma influenciadora em Goiânia. E essas pessoas, hoje, elas possuem perfis bem menores do que esses. Então, assim, não faz muito sentido, aí é uma análise minha, não faz muito sentido com um movimento orgânico, que se você é candidato e você se candidata com base nessa trabalho de influenciador, que se abre a mão de um perfil com 100 mil seguidores, para manter um perfil com 20, por exemplo, que é um dos casos que a gente tem. Então, assim, eu acho que não dá para a gente afirmar que há alguma ilegalidade nisso, mas que é um tema para ser investigado pelas autoridades eleitorais, enfim, porque a gente pode ter um movimento aí que não esteja dentro das regras, né?